Vamos junto, vamos junto. Eu não vou pedir pra fazer um tema porque o Roger tá saindo da guitarra, então vamos lá. Você me explica o princípio. Exatamente. Vamos, desse lado, certinho. Tudo bem? Você senta, por favor, de frente pra lá. Ok, eu posso olhar? Por favor. Beleza. E o mais legal é que qualquer interação, isso nesse estudo você vai descobrindo que é muito legal. Numerologia, reiki, tem várias coisas que são alternativas à medicina tradicional, que o Oriente sabe muito bem disso. E é muito legal porque a gente já vai sintonizando. Então pra ver se a gente tá sintonizado, olha que legal. Eu vou contar 3, 2, 1, você vai me falar uma cor, tá? 3, 2, 1, amarelo. Então já estamos funcionando bem. O estudo da acupuntura é muito complexo e seria ridículo eu falar que vou te aplicar realmente uma acupuntura. Mas tem uns certos truques, tipo assim, eu tô com uma dor aqui, são uns pontinhos específicos que funcionam geral. O básico do básico. Exatamente. Uma leve demonstração do básico do básico. Não tentem fazer isso em casa. Exatamente. O Rafael estudou, viu? Vai pegar a agulha de crochê da sua mão. Descartável. Tudo descartável. Acabei de abrir aqui o seu, ó. Tem ali a garrafinha do pack depois. Essa aqui são agulhas japonesas que são mais fininhas, então ela em dolor pra você. E uma coisa assim. E esse aí, você tá enfiando num... Num tubinho pra poder até a mira. Eu vou achar aqui o ponto dele que é um intestino grosso, onde são coisas mal digeridas. Ah, é aquilo que você descarrega no Twitter. E que vai parar aqui, ó. E vai parar aqui na dor. Tá legal, beleza. O legal, Roger, é que eu vou botar aqui em você... Vem. Sentiu dor? E esse tipo de dorzinha, mais ou menos um ano, um ano e meio, tá passando essa dor. Não, mas esse é bem rápido. Esse é bem rápido. Beleza. Você fica 15 minutinhos aí. Eu posso botar do outro lado que reforça a força. A acupuntura pode ser aplicada em qualquer parte do corpo pelos seus corações? Pode. Na verdade, tem um mapa do corpo, que eles têm o ponto de cada... Cada ponto corresponde a um órgão ou uma víscera. Eu tô botando na víscera dele que é o intestino grosso. Já que a gente falou do assunto na xoxota, pode? Pode. Na região aqui, Pélvica, tem vários pontinhos. Agora também, se for uma coisa meio... Se for aquela xoxota lá, a última que você fez, aí é o respeito do Diguinho. Ele tá interessado por esse negócio de botar agulha na xoxota, é mais ou menos uma experiência dele. É, eu entendi isso, hein. Eu tô ouvindo, eu tô aqui ainda. Eu ouvi isso, hein. Agora é isso. Agora vai ficar 15 minutinhos assim, você feliz. Legal. Depois você me fala, tá? Falou. Beleza. Fica aí. Depois você me avisa que eu ponho a pegadinha aqui. Tchau.